Marina E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Daí o samba que você pediu, Marina Daí eu fiz tudo e você desistiu, Marina Daí meu amor, toda a minha atenção E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão Não, não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina vive Dando bola Não é possível Eu viver assim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinha de mim Tá aí o samba que você pediu, Marina Tá aí eu fiz tudo e você desistiu, Marina Tá aí meu amor, toda a minha atenção E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Tá aí o samba que você pediu, Marina Tá aí eu fiz tudo e você desistiu, Marina Tá aí meu amor, toda a minha atenção E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina vive Dando bola Não é possível Meu viver assim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Vem cantar, meu bem Viver o amor Sob a luz deste dia Vem, enquanto tem calor e sol Esta melodia Vem, sonhar viver Sentir prazer Por perfume, alegria Não deixe o amor se perder É o amor que nos faz viver Vem sonhar, meu amor Junto a mim sem rancor Esperança é o verde do mar A rosa é rainha, é flor Eu te espero a cantar Eu te espero a cantar, meu amor Sob a luz do ar, tu serás para mim Um exemplo de paz e de amor sem fim Vem cantar, meu bem Viver o amor sob a luz deste dia Vem, enquanto tem calor e som Esta melodia Vem sonhar, viver Sentir prazer Com perfume, alegria Não deixe o amor se perder É o amor que nos faz Quase todo crioulo do morro é sambista Toda mulata bonita é artista Desenvolta, diverte os papéis sozinha A noite ela samba no morro De dia ele enfrenta a cozinha Trata bem o senhor branco Bem melhor a sinhazinha A noite traz um jogo de marmita Com arroz de forno e galinha O crioulo espera sempre Lá no morro a rainha Ela não dá importância A zun, 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 zun da candinha Quase todo crioulo do morro é sambista Toda mulata bonita é artista Desenvolta, diverte os papéis sozinha A noite ela samba no morro De dia ele enfrenta a cozinha Trata bem o senhor branco Bem melhor a sinhazinha A noite traz um jogo de marmita Com arroz de forno e galinha O crioulo espera sempre Lá no morro a rainha Ela não dá importância A zun, zun, zun da candinha Madrugada, avançada, estrelada Encismada, batucada Mulherada, amossada, enturmada Acusada, definhada Não é de nada Na calçada, grão finada Já cansada, pilecada, pilandrada Acabada, machucada Destradada, destradada, desprezada Na alvorada Não é de nada Na freada, bagunçada Foi parada, fofocada Padrulhada, barulhada Abafada, serenada Acabada, confinada Não é de nada Não é de nada Não é de nada Na calçada, grão finada Na calçada, grão finada Já cansada, pilecada Pilandrada, acabada Machucada, destradada Desprezada Na alvorada Não é de nada Não é de nada Na freada, bagunçada Foi parada, fofocada Padrulhada, barulhada Abafada, serenada Acabada, confinada Não é de nada Não é de nada Oh Deus, eu me acho tão cansada Ao voltar da batucada Que tomei parte lá na praça onze Ganhei no samba um arlequim de bronze Minha sandália quebrou o sal E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Ganhei no samba um arlequim de bronze Minha sandália quebrou o sal E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Eu não me interessei saber Alguém veio e disse Que encontrou você se lastimando Com lágrimas nos olhos chorando Chora mulato, meu prazer é de te ver sofrer Para saber o quanto eu te amei E o quanto sofri para te esquecer Chora mulato, meu prazer é de te ver sofrer Para saber o quanto eu te amei E o quanto sofri para te esquecer Oh Deus, eu me acho tão cansada Ao voltar da batucada Que tomei parte lá na praça onze Ganhei no samba um arlequim de bronze Minha sandália quebrou o sal E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Ganhei no samba um arlequim de bronze Ganhei no samba um arlequim de bronze Minha sandália quebrou o sal E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Eu tive amizade a você Eu mesmo não sei porquê Eu conheci você na roda sambando Com o tamborim na mão marcando Agora mulato, com você não posso desacato Eu vou a porra comigo e tem Com este ano para o ano que vem Agora mulato, com você não posso desacato Eu vou a porra comigo e tem Com este ano para o ano que vem Roda de samba de negro não tem mais cachaça Há muito negro artilheiro defensor da raça Negro que pensa na vida Na sua pátria querida Na sua prolissadia Grandeza da sua vida Rezando negro pede adeus Por todos e pelos filhos seus cantando No ritmo do coração Sempre pronto a defender nosso torrão Medo Medo Quando foi convocado Esqueceu seu almoçado E partiu pra brigar Medo Dispensou o ordenado Esqueceu que é casado E tem filho pra criar Com o amor Preferiu ir brigar Preferiu ir morrer Para que o filho crescesse E pudesse viver Preferiu ir brigar Preferiu ir morrer Para que o filho crescesse E pudesse viver Roda de samba de samba de negro Não tem mais cachaça Há muito negro artilheiro Defensor da raça Negro que pensa na vida Na sua pátria querida Na sua prolissadia Grandeza da sua vida Rezando negro pede adeus Por todos e pelos filhos seus cantando No ritmo do coração Sempre pronto a defender nosso torrão Negro Quando foi convocado Esqueceu seu almoçado E partiu pra brigar Negro Dispensou o ordenado Esqueceu que é casado E tem filho pra criar Com o amor Preferiu ir brigar Preferiu ir morrer Para que o filho crescesse E pudesse viver Preferiu ir brigar Preferiu ir morrer Para que o filho crescesse E pudesse viver Quer dizer A roda de samba está formada Meu coração sempre diz que da roda de samba não sai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai A roda de samba está formada Meu coração sempre diz que da roda de samba não sai Não adianta dizer que quem gosta de samba não sabe viver Não adianta dizer que quem gosta de samba não sabe viver Obedeço a ordem do meu coração Obedeço a ordem do meu coração Arrastando os tamancos na roda de samba Famba Bem que sente, eu gosto de gente Eu gosto de gente Que sabe ser gente Que faz pela gente Aquilo que sente Eu gosto de gente que adora Brasília Que ama a família, que é Brasil pra frente Que chora, tira a dente, que morreu pela gente Feliz e contente, eu gosto de gente Eu gosto de gente que é filho de fé Que adora Tostão, que ama Pelé Que ama o Brasil, que gosta de samba Mulata e café, gente, não é Eu gosto de gente Que sabe ser gente Que faz pela gente Aquilo que sente Eu gosto de gente Que adora Brasília Que ama a família, que é Brasil pra frente Que chora, tira a dente, que morreu pela gente Feliz e contente, eu gosto de gente Eu gosto de gente Que é filho de fé Que adora Tostão, que ama Pelé Que ama o Brasil, que gosta de samba Mulata e café, gente, não é Eu gosto de gente Que sabe ser gente Que faz pela gente Que faz pela gente Aquilo que sente Eu gosto de gente Que adora Brasília Que ama a família, que é Brasil pra frente Que chora, tira a dente, que morreu pela gente Feliz e contente, eu gosto de gente Eu gosto de gente Que é filho de fé Que adora Tostão, que ama Pelé Que ama o Brasil, que gosta de samba Mulata e café, gente, não é Adeus 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 Meu pandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Vou embora Chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Adeus Adeus Meu pandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Já é de madrugada Vou embora Chorando Chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Em criança com samba Sonhando Sonhando Acordava Acordava Estava tristondo Chorando Joia que se perde no mar Só se encontra no fundo Samba Boa cidade Sambando se goza Neste mundo E do meu grande amor Sempre me despedi Sambando Faz a batucada Agora me despeço Chorando Chorando Guardo no lenço Esta lágrima Sentida Adeus Batucada Adeus Batucada Querida Adeus Batucada Adeus Batucada Querida Adeus Batucada Coração Coração Governador Na embarcação Do amor Coração Meu companheiro Na alegria e na dor A felicidade procura da cor A felicidade procura da cor A esperança É sempre a última que morre Coração Que não Que não descansa Noite e dia Sempre, sempre Aguardando Uma alegria Coração Dirigindo no ar Desta vida A embarcação A procura De um porto Fertiz De salvação Coração 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 Governador De embarcação Do amor Coração Meu companheiro Na alegria e na dor A felicidade procura da cor A felicidade procura da cor E a esperança É sempre a última que morre Coração Coração Governador Da embarcação Do amor Coração Meu companheiro Na alegria e na dor A felicidade procura da cor A esperança É sempre a última que morre Coração Que não Que não descansa Noite e dia Sempre, sempre Aguardando Uma alegria Dirigindo no mar Desta vida A embarcação A procura De um porto Feliz De salvação Eu Me cansei De encontrar Só desencontro Com amor Marcar encontro Sempre a me desencontrar Eu me cansei E tão cansado De cansaços No descanso Dos seus braços Fiz projetos Pra ficar Sonho 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 Voltei ao ponto De partida E o porquê Da despedida Quero agora Perguntar Se o criador Fez nascer em tudo par Luz e sombra Terra e mar Amor e ódio Eu e você Se por seu gosto Se por seu gosto Nos criou Pra nosso oposto Se me fez pela metade Pra você Me completar Porque Nos deu Caminhos Diferentes Fez em nós O amor presente Pra depois Nos separar Pra depois Nos separar Pra depois Nos separar Vila Isabel Eterna princesa Teu encanto é sempre o amor Que envolve a natureza Quando anoitece Quando anoitece Rezo uma prece O vento branco a modular Canções dolentes de amor De namorados a sonhar Vila Isabel Eterna princesa Teu encanto é sempre o amor Teu encanto é sempre o amor Que envolve a natureza Quando anoitece Rezo uma prece Um vento brando a modular Canções dolentes de amor De namorados a sonhar Cada árvoredo tem um ninho Bilhotes ensaiando pra voar Tal qual o meu amor O meu carinho Desejando sempre te exaltar Vila Isabel Vila Isabel Eterna princesa Teu encanto é sempre o amor Teu encanto é sempre o amor Que envolve a natureza Quando anoitece Rezo uma prece O vento brando a modular Canções dolentes de amor De namorados a sonhar Vila Isabel Eterna princesa Que deve One Música Brasil oh-oh-oh, gigante do universo Oh-oh-oh, sua explosão do progresso Oh meu Brasil, fazendo certo Sua posição conquistou Cantemos seu passado de glória De lutas, amor e vitória Pra união das raças, a miscigenação A luz se fez do sol desta nação Minha terra tem sua veja Onde canta o sabiá Boa terra cacaueira 200 milhas pra pescar Brasil, terra de campeões De norte a sul, um celeiro sem fim De D. Pedro e seus brasões Sinto na alma ressonância de um clarim É permanente o seu sorriso Quer tranquilo trabalhar Sabe porém quando é preciso Suas armas empunhar No pregão das riquezas No seu solo candente No tabuleiro com o mundo Brasil também Lá na Virgem de Candeira Oi, oi, oi Tem petróleo e tinha cana Oi, ai, ai Tem o canto da sereia Oi, oi, oi Capoeira e baiana Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto